O nosso Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Néa. www.puxi.com.br E aí Tchau, tchau.